Agora é a partida entre dois conhecidos, né, eles são conhecidos, né, um do outro. Os dois são de Minas, o Arleigh, que é muito bom jogador, os dois, né, dispensa comentários, né, os dois, né, muito bons. Vamos lá, tá valendo dinheiro essa, hein. Minha configuração bonita ali, configuração nonsense. É, uma vez fui jogar na configuração do Adivine, caramba. Só eu sei jogar nessa configuração. Ele falou, pô, não, essa minha configuração só eu entendo, é, isso é. Já tá valendo aí, hein. Já tá valendo. Já tá valendo aí, o negócio é... O bagulho é louco aqui, velho. Vai. Opa! O gol do Capiroto, né. Perdeu a primeira luta contra o Kamos, mas conseguiu recuperar, aí ganhou. Que isso! É o Just Guard, ó, mais um. E se dá mais um, ele vai dar mais um. Pode ter certeza disso. O Nerds é o Voldem? É o contrário. É o contrário, né. Você tem que perguntar, eu tenho que perguntar. Tá calma, gente. O Arley é o Voldem. O Nerds é a Pia. Olha aí, esse combaço, caramba. Já estamos atualizando aqui, já pedimos pra produção atualizar. Produção! Produção, o que isso? Produção atualiza aqui, por favor. Tá atualizando. Produção, confirma, produção. Vai lá. Não precisava, não precisava dessa bundinha. É, agora atualizou, agora tá certinho. Bunda aranha, bunda aranha. Ó, puniu bonito, hein. Puniu com Just, com Just com Just. Não pensou se você tava lutando com alguém, alguém te dá um chute desse, não é, da luta? Não, 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 não. Sai daqui, menino, o que você tá fazendo? Caramba! O Arley Lopes, que no último torneio jogou com o Miura, né? O Miura ganhou. Ring out. O Arley que veio no último campeonato, né? O segundo campeonato dele. Miura, aliás, é meu colega de trabalho, mas... Não sei onde ele está. Miura não veio hoje, mas... Não é brincadeira não, gente. Miura é meu colega de trabalho mesmo. Toma! E o Nerds, que no torneio passado enfrentou o Camus, né? Acabou perdendo com o Camus. E na chave B, perdeu pro irmão do Lopes, né? O outro Lopes, o Wagner, né? É, eu também perdi pro Wagner Lopes, depois que ele fez um bacete lá, digno de Xbox. Ó, o Nerds recuperando. Digno da live, usou técnicas online contra mim. A próxima bundada quebra. É, o voo do que sempre foi... A característica do personagem causa dano na guarda, né? Desde o 4, né? É que nem a Silvimila, né? É. Só que melhor, né? Porque ela... Tá controvérsia. Ih, tchau. Não, eu não falei? Era a hora de dar o Josh ali, gente. O Josh, além de... Além de defender, recupera um pouquinho da guarda. Será que ele vai trocar? Será que não? É melhor trocar, hein? Mas ele tá num dilema agora. Porque o Lopes, o irmão dele, joga com a Ivy. Então, tipo, ele conhece muito a Ivy. É, bota o Patroclus, bota alguém. Tem que inventar alguém aí. Tem que tirar uma da cartola. Parei? O macete do Patroclus fica dando o chutinho do Jim e dá o escudo. Pronto, lembra pra vocês. Eita. Tem golpes bons, horizontal mid ali. Ah, deixa eu pedir o gostinho do Jim. Esse não erra. E é safe, você pode dar quantas vezes você quiser o golpe. A furadinha, essa furadinha aí. Olha. Ah, caramba, ele é o vi, mas consegui ele, mano. Se ele ganhar, vai ser por sua causa. É, isso aí. Mas se ele perder, também vai ser por sua causa. Olha. O que que é isso? Foi isso aí, não ensinei, não. Caramba, isso aí ensinei. Defendeu direitinho ali, lou, difícil de defender. E puniu certinho também. Saiu um pouquinho do Jim e morto. Ai. Ah, porra. Oh, louco, olha isso. Que é isso? Cara, nunca vi ninguém fazer isso. Nunca vi também. Passou por baixo do... Do AGI, velho. Oh, passou por baixo do... Agora eu vou passar a fazer isso. Não sabia o que dá pra fazer? Opa. Dá pra sair disso aí. Tem que ficar chacalhando. O pessoal fala que não dá, mas dá. Olha que ele fez, velho. Que isso, velho. É assim mesmo. Caramba. Puta que pariu. Que que é isso? Eu, se fosse o Arlen, agora eu deixava ele ganhar o round. Porque isso... Porque isso foi muito top. Moralizante. Tomou o alcombo do torneio até agora. Ó, aquela hora, hein. Curadeira, liquidificador. Isso aqui tá com o Perfect. Ótimo. Caramba, cara. Calma aí, nerds. Calma, calma. Isso. É assim que faz. Empatou. O pessoal quer ficar com o Seja o Pote, morre. Tem que ficar assim. Foram logo pro remédio. É, meu. Graças ao meus macetes, nerds 78 venceu a outra. Olha. Boa, boa. Caramba, defendeu essa aranha aí. Ganhou. Boa. E aí? Essa tá difícil, hein. É, meu. Já tô vendo até um limpando a mão ali, só. Loucura. Abre a porta. Ah, também não, né? Se pegasse aquilo ali, era real. Ah, o... O pessoal tá achando que... Ele optou pelo que não era garantido, né? Olha. Ah, errou. Não, acho que não ganhou ainda, né? Não. Mas vai fazer um que sabe, bom. Você podia ter vencido o round, né? Você viu? Ai, cara. Que coisa. Assistência aí, meu. O voo do você... Quando você perde pro voo, você perde duas vezes. Um causa do cara e o outro causa do escrotidão. Desigual. Aí, olha só isso. Uh, toma. Oh, eu não caio. O que que é isso? O cara deu uma... Ei, liquidificador, foi embora. Não, mano, não vai cair. É hangout, sim. Não. Tava longe. Vai com calma, vai com calma. Pô, triângulo, triângulo. Olha. É assim. É assim. Vai, gente. Olha lá, tá com as estouras. Você vê que o voo do levou um monte de golpe na guarda e o Patroclus também, mas olha quem tá piscando. Ó, combo de novo. Ai, dá pra ter combada lá. Opa, eita. Pegou ele de novo, hein? Muito bom o Patroclus do Nerds. No Brasil aqui eu não tinha visto tão bom assim. Ganhou. Tchau. Caramba, aí conseguiu virar o Nerds. O Varley tá eliminado, hein? Não, o Varley vai pra chave B, né? Não, a gente vai fazer toda a chave A até sobrar a final da chave A. Depois a final da chave A, a final da chave B, enfim.